Música Brunoso, nós estamos aqui na quadra 45 do Jardim Santa Lúcia, em Águas Lindas de Goiás, onde recebemos a informação de que um jovem de 21 anos assassinou o próprio pai que tem 55 anos. Os detalhes dessa reportagem você confere agora no DF Alerta. Música O crime aconteceu por volta das 5h30 da manhã de ontem. Segundo informações da Polícia Militar do Estado de Goiás, o autor do crime teria entrado em surto e deu início às discussões com o pai. Os dois, então, iniciaram uma luta corporal e o homem, que tem 55 anos, acabou sendo assassinado. O homicídio foi presenciado pela avó do autor, que tem 97 anos, mas a idosa não soube detalhar aos policiais se o homem foi morto a pauladas ou a facadas. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Águas Lindas, onde permanece à disposição da Justiça. DF Alerta, você cara a cara com o crime. Música Música